E aí, turma, beleza? Hoje saiu a tão esperada continuação de Desentupimento Mato. Demorou exatamente um ano pra sair. Se você não assistiu a parte 1 ainda, clica no card aí em cima pra assistir. O vídeo tá longo e deu muito trabalho. Vocês vão ver. Eu queria avisar que o próximo episódio de Fort Hill, que é a série da Sky, já está em produção. E o BBB do canal tá muito próximo. Então não se esquece de se inscrever no canal. Falta muito pouco para 400 mil inscritos. E deixa o like no vídeo, né, pô? E o mais importante de tudo, apoie o código FORTEFLIX. Sério, isso tem me ajudado de uma forma incrível. É uma ajuda espetacular. Obrigado por gostarem tanto do conteúdo que eu estou fazendo aqui. E de presente pra vocês, quando terminarem de assistir o vídeo, vai na descrição. Eu liberei o mapa usado no vídeo. Se chama Planeta Vermelho. Eu espero que vocês se divirtam lá. Tenham um bom vídeo. Ah, droga. N-nós falhamos. Acho que esse é o fim. Não. O que você fez? Esse é seu destino. Agora você verá o destino do seu planetinha irritante. O que você fez? Já faz um ano que eu falhei. Um ano que o Thanos aniquilou o universo. Um ano que meus amigos se foram. E a ilha se foi. Se alguém sente falta do antigo mapa, sinto muito. Mas não sobrou nada depois das explosões do vulcão que o Thanos causou com o estalo. Não tinha ninguém pra cuidar. E logo depois vem os tsunamis. Se hoje estou vivo é por pura sorte. Mais um dia atrás de comida. Ela tá quase acabando. O que? O rádio? O rádio? E tem alguém aí? Ah, droga. O que é aquilo? O que é aquilo? Obrigado, obrigado por me salvar Bom, de nada Nós pensávamos que o Toulos não tinha poupado você também Qual o seu nome? Meu nome é Peter Quill, mas todos me conhecem Provavelmente você ouviu falar no lendário Senhor das Estrelas Quem? Senhor das Estrelas O lendário fora da lei Eu nunca ouvi falar Para vai Teu uniforme é praticamente igual Tá meu fã, tá na cara Cara, eu realmente não te conheço Hum, eu te conheço Cara, para de fingir Olá, Desentupe Man Eu pensei que você não estivesse mais vivo Eu entendo vocês pensarem que eu tinha morrido pelo estalo também Mas vocês demoraram um ano para me achar Para ser sincera As esperanças de todos tinham acabado Eu só voltei para a Terra por causa do sinal que eu recebi aqui A mesma coisa aconteceu em outros planetas Que sinal? Eu é que emiti esse sinal Uma última esperança de tentar resolver tudo isso novamente Impossível Para resolver tudo a gente teria que voltar no tempo novamente Isso seria muito clichê e previsível É, pelo visto é isso E não é só isso A máquina que você usou com sua equipe Precisa de pelo menos uma cápsula de partícula PIN E até pouco tempo atrás A gente achava que elas tinham ficado extintas Já que o criador de elas morreu Até um tempo atrás? Sim, aí que vem a parte interessante Eu meio que pego as coisas interessadas de outros planetas e... Ele é um ladrão É, pode me chamar sim Mas eu sei onde está localizado Eu tinha um plano de roubar isso com o Rocket Roubar para quê? Isso não é o caso agora Conversa aqui sobre salvar o universo, ok? Ele tem razão É desconhecida a forma de como a cápsula foi parar lá O importante é que vocês têm que ir pegá-la O plano é pegar ela para tentar mais uma vez voltar no tempo e derrotar o Thanos? Sim Você não funcionou antes, por que vai funcionar agora? Prefiro que a gente morra tentando do que não tentar Ok, vamos lá Espera, assim do nada? Não, não, pô, estou brincando Vamos vir para o shopping que está destruído, porque não tem ninguém E depois vou mandar para o cachorrinho, que virou pó Só para ficar passeando com a colherinha dele É claro que estou falando sério Se embora logo Cara estressado Bom, Rek Bem-vindo ao Planeta Vermelho Que nome sem criatividade? É, bora lá então Música? Não é melhor a gente tomar cuidado? Relaxa Isso é um desouzo Ok, então Você ouviu isso? Eu acho que ouvi alguma coisa se mexendo ali na montanha Ai meu Deus Que que é isso? Música Música Você faz o swing Você faz o twist Você faz o twist É só bom! Você faz o twist Você faz o twist Ah, ah, tá tudo bem aí, cara? Tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Aí, fala baixo Esse lugar vai começar a ficar perigoso agora Vamos entrar numa área que era protegida por um gruto Bom, pelo visto, ninguém superviveu Então tem chance da cápsula não estar aí dentro? Vamos ver Toma cuidado Aí está Finalmente É só pegar ou tem algum mecanismo de defesa? Eu só preciso desativar o sistema de segurança no computador Para então liberar a cápsula É, acho que eu acabei fazendo o que não devia Pega a cápsula Tá bom Vamos sair logo daqui Droga E agora? Usa o TV T-Pack para voar Seu gente, como é que foi atingido? Você está bem? Não Mas fique tranquilo Você pode voar por cima aí com a cápsula Mas e você? No momento que você voltou para o passado Eu nunca vou ter vindo aqui Então não importa se eu morrer agora Se você conseguir resolver o tudo Vai que eu normalmente vou sair com o outro lado Tudo bem para você eu ir, então? Vai logo E estamos ficando cercados Adeus, pica das galáxias Ah, sua saca de leão, velho Eu peguei em volta de vocês E não vai ser um monte que vai gostar Droga Acho que eu não deveria ter abandonado ele Quer saber? Eu vou voltar Ele se vira sozinho Eu consegui a cápsula Com a partícula PIN Aonde está o Peter? Ele se sacrificou para eu chegar aqui vivo Eu poderia até ficar triste Mas eu nem vou lembrar mais disso Porque isso nunca vai ter acontecido Como assim? Você vai voltar no tempo Uma hora antes de você Do passado E o Dino e o João Henrique Chegar na batalha contra o Thanos Dessa vez você vai ter que matar ele Definitivamente E se eu falhar? Você vai deixar de existir naquela realidade Durante uma hora E vai voltar para o futuro Talvez algumas coisas se modifiquem Mas tudo vai continuar destruído E se eu conseguir? Se você conseguir Você vai ser o único Que terá lembranças de tudo isso Isso é assustador de se pensar Antes de ir Quero te dar algum equipamento para ajudar Caramba Essa é a armadura dele? Pois é Sinto falta do Tony Eu posso usá-la? Não Muito arriscado mandar equipamento de peso Com você pela máquina Eu vou te dar o escudo novamente E outra coisa Outra coisa? Essa outra coisa eu vou te enviar pelo portal Enquanto ele estiver ativo Depois de você ir Se eu mandar junto com você Pode acabar explodindo a máquina Já que ele tem muita energia Ok Tá tudo pronto Boa sorte E por favor Não morra Pode deixar Dessa vez eu acerto na cabeça Caramba Realmente funcionou Está igualzinho como era antes Que saudade Eu sei exatamente onde ele está Hã? Quem é você? Você destruiu minha vida Eu nem conheço você inseto Você é apenas uma berinjela de armadura Você é muito lento para mim Ai meu Deus do céu Fui chovendo Falta aqui seu perdinho Quer saber? Eu não vou mais fugir de você Ótimo Assim facilita eu te matar Vem, 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 vem Toma, vai, toma Toma Toma, toma, toma A gente está girando Eu vim de um futuro que você vence Mas dessa vez vai ser diferente Um fracassado que não consegue conviver com sua derrota Acabou para você, Thanos Acabou para mim? Esse teu escudo não faz nem cócegas Você tem que entender que perante a mim você não é nada Você não passa de um... O que você está fazendo? Uma coisinha que um amigo meu me ensinou Ué, mas isso é uma dança Você acha que vai me derrotar com uma dança? Mas, mas peraí Eu acho que eu já vi algum filme esse daí Não é da cena do filme que o cara dança para enrolar o vilão otário? Puts, bicho Eu sou vilão otário Eu esperei um ano para usar isso Você não pode me derrotar É o que você pensa E assim, eu derrotei o Thanos e salvei o universo Mano, louco Ninguém vai acreditar nessa historinha aí não Mas eu já te falei Eu salvei todo mundo E depois rolou um negócio com os visitantes Que mudou a realidade Bom, até que a tua história foi legalzinha Mas tem furo de roteiro Que pra falar a verdade É até melhor Parece mais os filmes da Marvel Sério mesmo? Gostou? Não, achei uma bosta Como que alguém seria capaz de produzir uma história dessa pro YouTube? Tem que ser idiota Tá bom então Agora bora colocar uma roupinha nova nesse traseiro aí Beleza, beleza Eu já cheguei a comentar contigo que eu tô com tranche em cativeiro Não, não tinha comentado não O que o Miausco tá fazendo aqui? É meu Yacht, cai fora daqui Obrigado por assistir o vídeo Não se esquece de se inscrever aí no canal Deu um trabalhão fazer Se você quer participar das gravações e ficar por dentro das novidades do canal Entre aí no Discord que tá na descrição Para fazer parte da comunidade Você faz o deck Você faz o deck Você faz o swing Você faz o twist